Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está assistindo, ao vivo de hoje a gente vai decorar essa caixa aqui, olha, uma caixa de papelão para virar um organizador bem bonito a gente vai usar tecido, a gente vai usar cordão, eu tenho certeza que vocês vão gostar é um artesanato que é rápido, que é prático e que é fácil e que você vai conseguir fazer então enquanto vocês estão chegando, convidando os amigos, eu só vou encontrar vocês aqui para eu poder ler os comentários de vocês, tá bom? já vão dizendo bom dia, diga para mim de onde vocês estão assistindo se vocês receberam notificação ou se foi por acaso que vocês me encontraram aqui Oi Margarete, bom dia, você está bem? que bom ter vocês aqui comigo, viu? deixa eu só encontrar vocês para a gente começar estão escutando o vento, né? está ventando forte aqui, gente deixa eu achar aqui vocês para a gente já começar muito bom dia peraí, gente, só um minutinho que eu preciso achar senão eu não consigo ler os comentários, tá? porque depois eu baixo aqui a câmera e aí eu não consigo ler então eu preciso achar vocês aqui antes tá certo? pronto já achei já achei aqui também bom dia, Joaninha já achei até com o som, tá vendo? deixa eu baixar o som aqui vamos começar a nossa aula? ó, obrigada por ter compartilhado, Margarete muito obrigada então é uma caixinha aqui, olha de papelão mesmo então o que eu começo fazendo? eu vou só dar uma prendida aqui em volta deixar ela um pouco mais firme vou usar a fita crepe para isso ó, essa que eu estou usando é da grid só um pouquinho, ó sem se preocupar muito não precisa passar nela inteira só para deixar essas partes aqui um pouco mais presas vocês podem usar também se vocês preferirem é, cola, dá certo, tá? pronto ó, só isso já é o suficiente Oi, Nilva, bom dia Maria Correia sejam todas bem-vindas aqui à minha aula deixa eu só baixar um pouquinho mais para ficar melhor para vocês, viu? isso, chama a Sônia olha, eu vou começar revestindo essa parte aqui de baixo a gente pode usar cola branca ou cola quente vou usar esse tecido olha que tecido lindo olha que estampa maravilhosa comprei esse tecido lá na Center Panos é bem bonito, viu? bem lindo mesmo olha como que eu cortei isso aqui? eu cortei um pedaço um pouquinho maior de todas as laterais aqui da parte do fundo, ó mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio tá certo? a gente pode, como eu disse, fazer com cola quente ou cola branca eu vou usar a cola quente só para ser um pouquinho mais rápido, tá? mas dá para ser com cola branca bom dia, Cláudia tudo bem? Marilene, bom dia Cláudia lá de Portugal ó como é um pedaço grande eu não vou passar cola quente em toda ele eu vou passar um pedacinho colo e depois passo o restante, tá bom? então vamos lá, ó passar um pouquinho aí eu vou colocar o tecido aqui respeitando as laterais e, ó, com a minha mão bem rapidinho eu vou esticar bem para não criar grumos aqui, tá bom? se o fundo da sua caixa não for bem firme eu sugiro que vocês coloquem mais um pedacinho de papelão para ele ficar um pouco mais firme vocês podem colar esse papelão com cola quente ou cola branca, tá certo? bom dia, Esté tudo bem com você? Eliane, Santiago que bem são ter vocês aqui comigo muito obrigada, viu? ó, colei um pedaço e já vou colar o restante aqui com a cola quente também, tá bom? ó, estico bem e com a minha mão mesmo também estico para absorver essa cola que a gente colocou aqui na parte de baixo fiz isso aqui no fundo agora é só colar as laterais para colar as laterais do mesmo jeitinho a gente vai lá, ó coloca um pouco de cola quente cola de um lado cola do outro lado tudo isso que eu estou fazendo com cola quente dá para a gente fazer com cola branca, tá? colar aqui que bom que bom, Esté a Esté falou que faz muito artesanato bom dia, Margarida vou passar agora aqui essa pontinha aqui ou essa orelhinha a gente pode cortar ou colocar um pouquinho de cola e colar aqui também na lateral, ó põe um pouquinho de cola aqui e coloco aqui bom dia, Rosânia oi, Ivone Ilza César a Ilza foi lá me ver na Mega né, Ilza ó, vou colocar aqui queimei um pouquinho da minha mão pronto vou tirar aqui ó, esse pouquinho eu, às vezes eu posso até colocar um pouquinho de cola para isso aqui ficar bem juntinho põe a cola aqui vira aqui e aqui do mesmo jeito tá? ó pronto deixa eu tirar aqui esses fios e a gente já continua olha aí, ó certo? então a parte de baixo já está feita eu estou fazendo com essa caixa aqui que é um pouco menor mas isso que eu vou fazer aqui dá para vocês fazerem caixas grandes também funciona super bem foi, não foi, Ilza? oi, Rosemary bom dia Malu, bom dia eu gosto muito dela viu? gosto mesmo, Esther aí eu medi aqui a altura e separei ó de baixo para cima eu medi 5 centímetros aqui tem 9 quase 10 centímetros eu medi 5 centímetros isso é para que eu pudesse me localizar me orientar na hora de colar o tecido que vai na parte interna ó deixa eu ver aqui ficou não, aqui tem então, olha eu coloquei daqui de baixo marquei 5 centímetros com a minha régua ó e fiz um risquinho aqui aqui a mesma coisa ó 5 centímetros e fiz um risco aqui eu cortei uma faixa desse mesmo tecido olha que coisa linda Abigail, bom dia Arusca, bom dia Tânia Santos bom dia como é que eu sei quanto de tecido eu vou usar? isso que eu vou falar para vocês vocês vão poder usar em qualquer caixa que vocês forem revestir tá? então como é que você vai medir? você vai medir toda a volta aqui, olha da caixa toda a volta eu até deixei um pouquinho a mais, ó toda a volta com um pouquinho a mais tanto na largura quanto na altura é assim que vocês vão medir é, nesse caso eu quero que o tecido ele vai ele vai começar aqui, olha do meio virado pra lá então eu tô levando em conta esse tanto aqui também se for só a parte interna aí vocês vão medir a altura pega mais uns um centímetro e meio e a largura toda a largura não toda essa volta aqui mais um centímetro e meio e é assim vocês vão conseguir fazer qualquer caixa revestir qualquer caixa tá bom? bom dia obrigada Arusca oi Maria tudo bem? como é que eu vou fazer isso? ó eu vou colocar um pouquinho de cola quente por cima aqui dessa marcação que eu fiz vou colocar vou até levantar pra ficar certinho tá? ó meu tecido da marcação pra baixo com a parte do avesso ó aqui tá vendo eu demorei a cola quente já secou deixa eu começar aqui ó nessa parte que tá marcada que aí eu consigo me localizar melhor peraí deixa eu só marcar aqui de novo peraí gente que aqui a fita crepe tampou né aí eu fiquei procurando e a cola quente secou pronto então vamos lá ó vou colocar um pouco de cola quente bem nessa marcação que eu fiz bem embaixo aqui e aí eu coloco aqui pronto deixo um pedacinho sem colar isso aqui olha eu vou fazer como que uma barrinha aqui ó vocês estão conseguindo ver? acho que tá né gente Oi Márcia Barbosa bom dia ó vou colocar só um pouquinho de cola quente aqui e vou virar pra que depois o acabamento fique bonito na parte interna tá? ó fiz aqui e agora eu vou virando vou colocar de volta aqui a gente aperta bem pra colar bem e aqui também ó vou um pouquinho mais pra baixo pronto tá dando pra vocês verem gente? obrigada Ana Tereza buenos dias Florencia é então tem que por isso que não pode colocar em espaços muito grandes porque se você colocar em espaços muito grandes você corre o risco de perder seu trabalho né de descolar tudo então tem que ser rápido ó fiz aqui lembrando eu tô fazendo com cola quente pode ser com cola branca tá? ó aqui ainda ficou um pedaço muito grande não quero tudo isso então vou tirar esse excesso aqui tá? pronto aí eu vou colocar aqui pronto isso aqui vai ficar por baixo disso aqui ó então isso aqui nem vai aparecer oi Ana obrigada ó aí o que que eu vou fazer agora colei não colei a gente geralmente espera colar bem né deixa eu colocar bem coladinho aqui também tem que tá bem coladinho pra não dar risco de isso soltar então vamos torcer pra que não solte fiz isso agora eu vou virar isso aqui ó a gente vai virando todinho isso aqui ó bem devagarzinho olha como é que o acabamento vai ficar legal tá vendo vou virando vou virando e aí o acabamento aqui também fica certinho e agora é só colocar isso aqui pra dentro e arrumar bem aqui na parte interna vou arrumando aqui vocês podem também se vocês preferirem colar eu geralmente não colo eu só arrumo ele bem arrumadinho tem que deixar o máximo esticado e aí eu vou mostrar uma coisa pra vocês ó ele tem que sobrar esse pedacinho todo aqui na parte interna é importante que sobre esse pedaço lá na parte interna porque a gente vai colocar uma outra parte aqui que vai segurar todo esse tecido lá na parte de baixo certo tá ótima a imagem oi eleni da grécia bem vinda sueli obrigada sueli ó então eu deixo ele assim todo esticadinho e agora a gente vai fazer a parte que vai segurar esse tecido lá embaixo então eu recortei um pedaço de papelão que cabe exatamente aqui dentro ó ele cabe aqui dentro certo ó ele ficou até um pouco menor porque eu prendi ali né então deixa eu só tirar um pouquinho aqui pra ele caber direitinho como eu apertei com a fita crepe acabou diminuindo o espaço aqui mas aí a gente tira aqui certinho peraí porque tem que caber lá no interior aqui da caixa então vamos ver então antes de revestir é importante que vocês façam esse teste ó ainda não tá cabendo aqui então vamos lá vamos recortar mais um pedaço pode usar estilete ou tesoura o que vocês acharem melhor mais prático né ó tem um pouquinho aqui também e aí a gente vai tirando bem aos pouquinhos pra ter certeza que vai dar e que não vai ficar também muito pequeno ele tem que ficar justinho tá vamos ver se vai entrar agora ó agora entrou viram deixa eu tirar ele aqui pronto então eu vou arrumar de novo que eu acabei desarrumando né ó pronto ó tá arrumadinho aqui e eu vou revestir esse pedaço de papelão com esse tecido aqui que é um tecido de algodão cru só pra contrastar ali das cores ao invés de usar cola quente aqui agora eu vou usar cola branca pra vocês verem que dá certo também viu Oi Glória Ventura ô Cristina eu dei a aula desse coração com floreira é na mega viu deixa eu só abrir aqui que tampou aqui peraí pronto ó eu não vou dar em live não viu aquele coração talvez vai ser um work que eu vou fazer ainda vamos ver obrigada Ilza Oi Maria tudo bem ó coloquei a cola cola branca e vou esticar aqui com um pincel mesmo pode ser um pincel pode ser um rolinho de pintura tá aí vocês vão ver o que é melhor pra vocês trabalharem tá bom ó o importante é que tenha cola em todo lugar eu tô fazendo isso numa caixa de papelão mas dá pra fazer isso numa caixa de madeira também tá com algumas ressalvas mas dá ó agora o que eu vou fazer vou colocar aqui meu tecido vou ver se vai se tem que sobrar espaço né em todas as laterais aqui pego uma espátula ó e vou esticando sempre do meio pras laterais sempre tá ó aqui sobrou um pouquinho não colou direito né dá pra gente ver porque ele fica meio levantadinho aí a gente coloca um pouquinho mais de cola secou e coloco o resto vamos lá ó e ele fica lisinho tá bom agora o que que eu vou fazer aqui olha eu vou cortar assim quem aí gosta de fazer gente esses organizadores com caixa de papelão hein eu eu amo ah obrigada margarete oi leia bom dia se você da cola branca você tira com água morna faz um pouquinho de põe água pra esquentar e aí depois você coloca o pincel com a cola na água morna vai mexendo ele fica novinho tá ó a parte de trás também dá pra fazer com cola branca mas eu só vou fazer com cola quente só pra ser mais rápido tá bom ó a gente passa aqui nas beiradinhas e aqui também e desse lado aqui também aqui ficou bem pouquinho né vamos ver se ele vai virar mas acho que vai pronto ó tá tá feito essa parte aqui e agora ela essa isso aqui vai segurar o tecido aqui embaixo então a gente volta pra cá arruma vê se tá tudo certinho lembra que tem que ficar nessa voltinha e pra colar isso daqui a gente usa a cola quente mesmo ó eu jogo bastante cola quente aqui aqui pega isso aqui ó coloco aqui e vou empurrando e ele segura o tecido lá embaixo e aí já fica feito a parte interna beleza beleza é Cristina ai que bom oi Rosângela bom dia Oliveira bom dia Tânia bom dia digam aí pra mim o que vocês acharam dessa ideia por enquanto gostaram então vamos continuar nessa parte aqui ó daqui pra baixo eu vou usar um cordão ó esse cordão aqui é como um cordão de algodão né deixa eu só tirar um só que essa cor aqui é branca tá vocês podem usar da cor que vocês quiserem eu vou usar o branco como é que eu vou começar a fazer aqui ó vou colocar um pouquinho de cola quente só um pouco não vou até o final vou colocar esse cordão ó e vou colando o restinho quando a gente tá mexendo com cordão com fios né com cordinha não dá gente pra passar cola quente aqui em tudo porque senão ele vai soltar então você tem que fazer aos poucos tá pra dar certo ó vou encostar bem aqui e vamos lá a primeira fileira é importante que a gente passe cola né a partir da segunda fileira não é mais necessário que você passe cola você pode só ir virando aí vocês vão ver como é rápido aí a gente vai colocar cola só lá no final tá é lindo esse tecido não é Margarete eu amo esse tecido gente então vamos lá né tá dando pra vocês verem direitinho acho que tá né ó se vocês puderem compartilhar gente eu agradeço viu agradeço mesmo ó aí eu vou colocar só mais um pouquinho aqui né nessa segunda fileira ó e aí eu vou até levantar pra ficar mais fácil pra eu me orientar aqui tá ó e aí eu vou colocando a cola só em alguns lugares eu não preciso colocar em tudo ó vou tentar deixar ele mais pertinho possível um do outro aqui deixa eu colocar só um pouquinho de cola aqui aonde que eu vejo que ele não tá querendo ficar tão juntinho eu coloco a cola tá bom ó deixa eu ir virando aqui pra ficar certinho ó aqui ele não quer ficar tão juntinho né então o que que eu faço coloco um pouquinho de cola quente aqui e aí a gente vai virando e a gente vai juntando também conforme a gente vai colocando tá a gente vai juntando deixa eu colocar um pouquinho aqui ó porque eu não quero que apareça o verde também né vamos lá tá dando pra vocês verem gente tentando colocar eles todos na mesma sequência aqui também vamos lá eu tô usando esse cordão aqui mas vocês podem usar o cordão que vocês tiverem tá até barbante fica bonito a minha pistola de cola quente que eu uso gente é da Tilibra vou ver aqui ó sem colocar a cola se vai dar certo acho que aqui não aqui ele ficou um pouquinho pra cima vamos ver aqui eu achei que essa cor combinou bem né com esse fio gente o que vocês acharam é só aqui que tá precisando de cola ela não tá tão retinho aqui esse a gente vai deixar pro lado de trás e não fica uma coisa tão retinha né gente porque isso aqui como eu sempre digo é produto artesanal né a gente procura caprichar né no acabamento mas não é um produto de fábrica né de máquina ó aqui eu vou colocar só um pouquinho pra eu poder empurrar essas pra lá pra elas ficarem mais juntinhas tá vendo e assim a gente vai quase acabando isso ajuda mesmo é verdade oi Margarita Inácio tá suave né gente tá mesmo aqui deixa eu arrumar aqui esse ponto vou colocar um pouquinho só aqui mais um pouquinho aqui olha aí vou colocar um pouquinho aqui que eu empurro essa vocês entenderam então que como a gente não precisa passar cola quente em tudo né dá certo sem passar muita cola quente aqui eita o que será que tá acontecendo pronto até aqui gente ó passei aqui tira tira aqui e aqui soltou um pouquinho né pronto já arrumei deixa eu ver tirar aqui uns fiozinhos olha olha aqui gente por enquanto como tá ficando hein começa a fazer ô Dani vai ser ótimo pra você viu olha fiz isso agora eu vou pegar uma rendinha aqui uma rendinha de algodão também e vou colocar aqui na parte de baixo ó pra colar também vou usar cola quente mas poderia ser cola de silicone que dá certo tá vou colocar aqui com a parte do babadinho voltado aqui pra cima ó só de acabamento aqui na parte de baixo não quando você tiver usando renda né seja de nylon ou de algodão não coloca muita cola quente porque senão fica grosseiro tá o acabamento tem que ser pouquinho mesmo bem de leve pra não ficar grosseiro tá deixa eu virar aqui rapidinho pronto senão fica feio deixa eu tirar esse nó daqui que tem um nó aqui agora que eu vou cortar aqui um pedaço a gente já arruma o que é que vocês acham que a gente pode guardar nessa caixinha aqui vai depender de quanto você gastou no tecido tipo de tecido que você usou tem tecido de vários valores né o tamanho da sua caixa o tempo que você levou pra fazer tudo isso vocês tem que levar em conta na hora de cobrar de cobrar o valor do trabalho de vocês tá aqui um pouquinho e mais um pouquinho aqui ó gente por enquanto tá ficando assim né eu cortei também que deveria estar por aqui né isso daqui duas faixinhas gente de EVA tá esse daqui é um EVA texturizado mas poderia ser o EVA comum mesmo apenas pra servir aqui olha como se fosse uma alça aí a gente pode fazer assim ó aqui assim dá pra gente colocar assim certo dá pra gente colocar aqui do lado ou dá pra gente colocar assim também ó eu gosto dele assim que fica parecendo o couro tá bom então vamos lá pra colar vou colocar um pouquinho de cola quente aqui vou colocar bem aqui nesse meio e vou colocar aqui desse lado aqui coloquei aqui ali agora coloco aqui colocar um pouquinho mais pra dar certinho e um pouquinho mais pra dar certinho ó e seguro oi Evone fica dando impressão que é couro isso mesmo o denier faço de um lado e vou fazer do outro lado ó tá aqui vou fazer aqui ó bem começar agora esse aqui ó na parte de baixo aqui pra dar certinho aqui na mesma direção do outro e aqui também ó deixa eu ver até na onde aqui tem já sujinho já sei que é nessa marcação coloco a cola quente aqui e coloco aqui isso se vocês puderem compartilhar eu agradeço se vocês puderem mandar aí uns corações pra mim então você pode esticar ô Milza eu eu entendo o que você falou se você quiser esticar vocês podem colar o tecido eu gosto dele soltinho é um é um desejo meu assim um gosto pessoal mas pode ficar mais esticadinho também dá certo também do mesmo jeitinho tá bom oi Léris bom dia eu não vi como crítica não fique em paz tá deixa eu só segurar aqui que ele tem que colar bem coladinho não posso soltar peraí que a gente já vê é tudo uma questão de gosto tem gente que prefere ele mais esticadinho eu gosto dela assim mais fofinha mas dos dois jeitos fica bom viu deixa eu ver se colou bem deixa eu pegar aqui agora eu tenho agora aqui olha uns chatons que eu vou colar aqui um aqui outro aqui na parte interna lembra dessa alcinha aqui é só decorativa tá se vocês colocarem coisas pesadas aqui não vai dar certo tá gente vocês vão soltar e aqui também só decorativa pronto ó agora tudo bem né que tá leve não tem nada que eu consigo levantar mas se não não dá certo ela soltou aqui eu vou ter que colocar um pouquinho de cola porque acho que eu deixei pouco tecido ali embaixo se tivesse colado não acontecia isso né milsa mas tá tudo certo dá certo viu é milsa bem vinda viu seja bem vinda se você tá chegando agora aqui na minha página gente compartilha tá e põe e põe para seguir a página a gente poderia deixar essa caixa assim desse jeitinho ou a gente pode fazer uma decoração aqui na frente embora tem flores aqui né mas em homenagem a minha amiga que tá assistindo aí a Margarete Cola que me deu umas flores lindas na mega artesanal tá aqui as florezinhas que ela me deu eu vou fazer um arranjo aqui com essas flores tá a Margarete Cola tá aí ó além das flores ela deu também isso aqui são folhinhas aqui deixa eu ver aqui que eu abri folhinhas borboletas tem tudo aqui né a gente pode deixar assim vai depender do gosto ou a gente pode né dar uma incrementada eu gosto de incrementar então é o que eu vou fazer tá ó peguei umas folhinhas vou escolher algumas flores aqui que estão no mesmo estilo nas cores aqui que a gente usou ó essas três pronto vamos lá vamos arrumar aqui deixa eu ver em que lado que eu vou colocar ó deixa eu pôr nesse aqui ó deixa eu mostrar pra vocês então como que eu vou fazer ó isso dá pra usar dá pra usar a cisada dá pra usar corda dá pra usar o que vocês quiserem viu então deixa eu só colocar primeiro aqui ó umas folhas umas folhas ou poderia também gente colocar é um lacinho também ficaria bonito tá só compor aqui junto com as flores já do tecido assim olha olha gente e deu um charme a mais hein quem precisar de flor chama Margarete cola que ela tá aí vale a pena olha que fofo gente certo então tá aqui olha mais uma ideia pra vocês tô segurando aqui mas é meramente ilustrativo gente isso daqui não segura peso tá e aí dá pra gente colocar no lavabo enrola as toalhinhas né dá pra colocar aqui dá pra você colocar meias ou peças mais íntimas também aqui aí vocês decidem né é dentro do guarda roupa dá pra gente deixar o que é que vocês acham que a gente pode colocar aqui maquiagem a salete falou a maquiagem tá aqui ó vamos lá vamos lá no momento deixa eu arrumar aqui peraí não ficou linda gente eu amei vocês viram rapidinho a gente fez né tá aqui ó olha aí gente bem legal né ó difícil quem achou difícil fala pra mim acharam difícil não né deixa eu mostrar pra vocês essa peça que eu fiz e essa daqui eu gravei o vídeo ontem vou mostrar já postei uma eu já postei no face e a outra ainda não ó eu fiz essa latinha também olha que coisa mais fofa gente também com flor da margarete tô arrasando com as flores que a margarete me deu olha aqui tá vendo essa aqui super fácil tá aqui na minha página gente depois da live vocês conseguem assistir essa ideia aqui com essa latinha também muito rápido de fazer e fiz também olha essa peça aqui pra chá só que essa daqui é MDF olha gente usei aquele adesivo transfer de um lado e do outro eu usei essa tag aqui de cortiça que é bem bonita também e aí no vídeo vocês vão poder me falar o que vocês preferem fiz os dois lados um pouquinho mais romântico e um pouquinho mais rústico pra vocês escolherem o que vocês gostam mais eu achei muito lindinha gostei demais verdade Ivone no organizador também dá né é porta treco isso coisas leves gente não coloca peso quer dizer vocês podem até colocar peso não tem problema porque ele aguenta aqui o problema de colocar peso é só se você for segurar aqui por essa alça que aí não vai segurar tá bom então tem mais esses dois esse daqui olha já tá editado falta terminar um pouquinho né uns detalhes da edição logo eu vou colocar mas essa eu já coloquei hoje de manhã tá muito linda viu é verdade pode colocar pezinho muito bem a gente pode colocar aquelas bolinhas de madeira com pezinho que eu não tenho acabaram as minhas bolinhas grandes pra colocar aqui mas dá pra colocar pezinho o legal de você colocar pezinho é que você não vai deixar em contato com qualquer superfície né se molhar não vai ter perigo de molhar boa Margarete é isso mesmo viu esse porta-chá tá muito fofinho né gente eu gravei ontem o vídeo também muito simples de fazer muito fácil usei aqui só dois tons de tinta então foi bem facinho tá bom pronto pra vocês aqui bom dia Vanessa tudo bem com você queria agradecer a todo mundo que ficou aqui queria mandar um beijo especial pra Miriam Ruiz que eu sei que ela não vai estar assistindo mas ela sofreu uma grande perda ontem e se ela morasse um pouquinho mais perto de mim eu gostaria de dar um abraço e um beijo nela viu é um coringa verdade Margarete gostou Salete esse porta-chá é lá da ArtCountry tá vocês conseguem lá na artcountry.com.br ou na página da ArtCountry o telefone deles é só ligar e pedir é super baratinho viu não é caro não bom dia Lia bom dia Silbene chegou agora Silbene bem no final compartilha assim você não perde tá bom então é isso crianças acho que o recado foi dado tá bom muito obrigada bom final de semana fiquem com Deus cuidem da família de vocês aproveitem o máximo de tempo com a família de vocês porque a vida da gente ó muda muito rápido então a gente tem que aproveitar com as pessoas que a gente ama porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos tá bom tirou Tânia ah você vai gostar viu de fazer gente bom final de semana fiquem com Deus muito obrigada a todo mundo que ficou se você não deixou seu like ainda não desliga não deixa um like aí pra mim assim vocês vão me ajudar um pouquinho e eu agradeço do fundo do meu coração tá bom beijos crianças tchau